Muita gente se pergunta como pensava Einstein, como pensa um físico. Costumamos pensar quando quietos e sozinhos olhamos pela janela e blocos de equações passam por nossa cabeça. Até que essas equações se ajustam e pegamos uma folha de papel e escrevemos. Às vezes é frustrante. Você escreve equações em qualquer lugar. O velho clichê de rabiscar as costas de um envelope muitas vezes acontece porque é só o que temos à mão. Ele sempre pensava em imagens, visualizava as coisas. Quando o pai lhe deu uma bússola, ele ficou olhando aquilo noite após noite. A agulha apontando o norte. Ele disse que ficava com arrepios. Einstein disse uma vez, quero conhecer as ideias de Deus de forma matemática. Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta. Que encapsulasse todas as leis da física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação, foi o objetivo da vida dele. Einstein Em 1900, Albert Einstein tinha 21 anos e era estudante na Escola Federal Politécnica de Zurich. Que esse jovem um dia se tornasse sinônimo de gênio, era algo que não passava pela cabeça dos professores. Ele faltava muito. Os professores achavam que ele era um inútil. Em consequência, ele não arranjou emprego algum quando se formou. Ele até pensou em mudar de área e vender seguros. Já imaginou abrir a porta um dia e ver Albert Einstein lhe vender um seguro? Que desperdício! Einstein se achava um fracasso. Ele até escreveu para a família dizendo que talvez tivesse sido melhor ele não ter nascido. Ninguém falava do jovem Albert Einstein. Ele trabalhou como professor substituto em várias cidades, sempre por pouco tempo. O pai dele tentou solicitar alguma posição acadêmica para ele. E escreveu a um professor muito famoso, pedindo que ele usasse Einstein como assistente de pesquisa. Mas não havia cargo disponível. O pai dele morreu, achando o jovem Albert uma desgraça total para a família. Em 1902, deprimido e desanimado, o jovem Albert se mudou para Berna, a capital da Suíça, e começou uma carreira longe da ciência. Um de seus amigos conseguiu para Einstein um emprego subalterno de assistente de patentes, no Instituto Suíço de Patentes. Em sua sala do terceiro andar, Einstein passava seis dias por semana analisando pedidos de patente de todo tipo de inventos feitos ao governo suíço. Para analisar uma patente, ele tinha de sintetizar as muitas informações disponíveis à sua essência. Isso despertou nele suas habilidades de físico e ele começou a despachar rapidamente os pedidos que devia analisar. Ele não achava o trabalho extenuante nem intelectualmente muito exigente. E isso deu a ele muito tempo para contemplar o universo. Ele nunca se tornaria tão bom numa universidade à sombra de algum professor. Estava muito melhor num banquinho no Instituto de Patentes, tentando imaginar como seria cavalgar um raio de luz. Daquele emprego, ele lançaria uma revolução que mudaria a história do mundo. Einstein soltava a imaginação. E isso mudaria profundamente nossa visão do universo. Em 1905, chamado Ano do Milagre de Einstein, ele publicou em suas horas vagas quatro artigos visionários. O primeiro dos quais respondia a uma velha pergunta. O que é a luz? O efeito fotoelétrico. O artigo, escrito por um total desconhecido, mostrava que a luz vinha de uma partícula chamada fóton. Usamos fótons em televisão, usamos em lasers. Em outro artigo, escrito aos 26 anos, Einstein postulava algo que hoje já temos por certo, a existência do átomo. Ninguém acreditava no átomo na época, mas ele provou que átomos podem fazer minúsculas partículas de pó se mover em meio líquido. E calculou o tamanho de átomos. Só esses artigos já dariam uma carreira notável a qualquer físico, mas Einstein estava só começando. Ele escreveu outro artigo com a famosa equação, E é igual a MC ao quadrado. Isso simplesmente significa que energia pode se tornar matéria, e matéria pode se tornar energia. A menor partícula de matéria pode conter uma enorme energia potencial, mas ela só é liberada por uma reação nuclear, do tipo que acontece constantemente no firmamento. Desde que o homem começou a olhar para o céu, ele se pergunta o que faz as estrelas brilharem. Mas foi preciso um Albert Einstein para responder a pergunta. A massa, M, se transforma na energia, E. Eis o motor que acende as estrelas. Hoje, E igual a MC ao quadrado é a equação mais famosa de Einstein. Mas outra teoria que ele publicou no mesmo ano seria ainda mais importante e controvertida. A teoria especial da relatividade. Quando Einstein era adolescente, gostava de imaginar como seria cavalgar um raio de luz. Agora ele voltou a essa ideia, e ela mudaria sua vida. Na primavera de 1905, Einstein estava andando de ônibus, quando olhou para a famosa torre do relógio que domina Berna, na Suíça, e imaginou. O que aconteceria se meu ônibus estivesse viajando quase à velocidade da luz? Em sua imaginação, Einstein olhou para a torre do relógio, e o que viu foi surpreendente. Ao alcançar a velocidade da luz, o relógio parecia estar parado. Mais tarde, Einstein escreveria, Minha cabeça ferveu. De repente, todas as coisas, tudo começou a tomar forma. Einstein sabia que na torre do relógio o tempo passava normalmente. Mas na velocidade da luz em que seu ônibus estava, a luz já não podia alcançá-lo. Quanto mais depressa se movesse no espaço, mais devagar se moveria no tempo. Essa percepção fez nascer a teoria especial da relatividade de Einstein, que diz que o espaço e o tempo estão intimamente relacionados. De fato, eles são uma coisa só. Um tecido flexível chamado espaço-tempo. Sentado em um ônibus público, Einstein acreditou ter vislumbrado o segredo do universo. Antes de Einstein, o espaço era um lugar onde não fazia nada. E onde havia coisas. As coisas ficavam nele. Agora, o tempo combinado ao espaço, ou o espaço-tempo, dá um entendimento mais dinâmico dessa arena, onde tudo acontece. De certa forma, tudo se torna mais vivo. O que ele dizia soava muito diferente e muito estranho. Raramente algo tão radical fora publicado pelos jornais científicos europeus. Ele era um completo estranho à física do tempo dele. Estava na Suíça e era um mero assistente de patentes. Mas era ambicioso o suficiente para pensar que podia desafiar o pensamento físico estabelecido na época. Um cientista sempre espera despertar grande euforia que todos reconheçam e festejem o grande avanço na matéria. Mas isso raramente acontece. Qualquer que fosse o conceito de tempo, ele demorava a passar para Einstein no Instituto de Patentes. Ele mandava artigos a importantes jornais científicos e esperava as melhores reações. Mas essas reações sempre demoravam muito a vir. Ele estava ansioso. Qual seria a reação da comunidade de físicos a esse grande artigo? Silêncio. Einstein ficou muito deprimido. Quatro ou cinco meses? Deve ter parecido uma eternidade para ele. Então, os artigos de Einstein caíram nas mãos do único homem, talvez, que o entendeu completamente. Max Planck. Max Planck era o maior físico teórico da Europa. Planck era editor do periódico Anás de Física em Berlim. Era o jornal de física mais importante da época. Max Planck leu o artigo do desconhecido físico... E então disse, aqui temos alguma coisa. Planck viu, na hora, que aquele era um artigo importante feito por um estudioso importante. O trabalho da relatividade foi publicado em junho de 1905. Aquele jornal de número 17 ainda é uma das publicações mais famosas da história da ciência. E na época, Einstein sequer era cientista. Ele ainda procurava trabalhar em escolas e faculdades, sempre rejeitado. Chamamos esse o ano do milagre de Einstein. Mas aquele não era um ano que ele mesmo descreveria como miraculoso. Milagres carregam um sentido de algo feito facilmente. Não acho que Planck soubesse que Einstein era um funcionário de terceira. Ele deve ter ficado curioso para saber quem era o desconhecido Albert Einstein, de Berna. O desconhecido Einstein já era, na época, pai de um menino de um ano... E marido de uma calma e séria colega da escola politécnica, Mileva Maric. Quando estava na politécnica de Zurich, ele era muito mulherengo. Tocava violino nos chás e coquetéis das mulheres. E conheceu várias jovens na época. Mas Mileva atraiu sua atenção. Mileva era a única mulher da classe. E aí estava o físico, apaixonado. Em um breve intervalo de sua paixão pela ciência, Albert e Mileva se casaram em 1903. Um ano depois, nasceu seu primeiro filho, Hans Albert. A família Einstein vivia num pequeno apartamento na capital suíça. As limitadas circunstâncias em que viviam... Não eram o que ele esperava naquela fase da vida. Mileva sempre quis ser uma grande física. Mas foi reprovada nos exames finais da politécnica de Zurich. Ela se tornou um importante apoio para os grandes artigos do ano do milagre. Especialmente o dia da relatividade. Ajudou a datilografar e a verificar os cálculos. Mas acabou mesmo como dona de casa. Einstein tentava fazer um trabalho científico. Ao mesmo tempo em que trabalhava seis dias por semana. Em 1907, Einstein concordou em escrever um artigo que explicava a teoria especial da relatividade. Mas ao rever a teoria, achou uma limitação importante. A teoria se chamava especial por uma única razão. É que ela só considerava movimento à velocidade constante. Em outras palavras, a teoria especial da relatividade de Einstein só se aplicava ao caso de um objeto se movendo em direção à velocidade constante. Mas Einstein queria entender o mundo real. E o mundo real não funciona assim. Einstein percebeu que a teoria falhava quando havia aceleração. Mas no nosso universo tudo se acelera. Algo na estrada, um avião a jato, um vagão de metrô. Tudo no mundo é acelerado. Então havia um defeito na teoria especial. Na viagem imaginária de Einstein, se a velocidade variasse, a teoria, a noção de como objetos se movem no espaço-tempo, não se sustentava. Ele queria uma teoria que se aplicasse a qualquer caso. Einstein sabia que para que sua teoria funcionasse, deveria abranger tudo no universo. E isso incluiria a onipresente e invisível força que mantém as coisas inteiras. Einstein quis expandir a teoria especial em teoria geral da relatividade. Uma teoria que explicasse não só o tempo, mas também a gravidade. Mas ele percebeu que teria de lutar contra dois séculos de pensamento científico e contra seu ídolo, Isaac Newton. Em 1907, Albert Einstein, aos 28 anos, ainda era um burocrata do Instituto de Patentes. Dois anos tinham se passado desde que publicara a teoria especial da relatividade. E ele decidiu desenvolver uma interpretação ainda mais radical do universo. A teoria geral da relatividade. Mas isso faria contradizer seu ídolo científico, Isaac Newton. No tempo de Einstein, Isaac Newton era Deus. Newton foi o fundador da ciência moderna. Esta é a primeira edição do Princípio à Matemática de Newton, de 1687. Este, exemplar sem preço, é um livro muito famoso que se tornou o fundamento da física universal por séculos. Até que Einstein subverteu o cenário. Passaram-se 250 anos desde que a maçã tinha caído da legendária árvore de Newton e lhe deu a inspiração para formular a lei da gravidade. Newton disse que se um objeto cai, é porque há uma força misteriosa chamada gravidade que o puxa para baixo. Mas o próprio Isaac Newton não estava satisfeito com isso. Objetos se movem quando empurrados. Não puxados, quando empurrados. Então, o que empurra isto? Newton não sabia. Então, simplesmente, levantou as mãos e disse não sei, então vou inventar uma coisa chamada força da gravidade. E Einstein disse que essa teoria não podia estar certa. Ele se preparou muito para isso, para que ele pudesse resolver o problema. Ele queria muito entender o universo inteiro. Max Planck disse a ele, você pode trabalhar na lei da gravidade, mas há dois problemas. Você não terá êxito. É complicado demais. E se tiver, ninguém vai acreditar. Era uma tarefa extremamente difícil. E não se sabia nem por onde começar ou como tratar o assunto. Mas afinal, o que deu uma pista a ele foi seu velho e bom sistema de raciocinar. A experiência imaginária. Para nós, seria sonhar acordado. Mas para ele, era experiência imaginária. Porque ele é Einstein. Ele estava na sala dele, no Instituto de Patentes, olhando pela janela, quando imaginou um homem trabalhando no telhado. E começou a imaginar o que aconteceria se o homem caísse do telhado. Então, ele teve a maior ideia da vida dele. A maior de todas as inspirações. Ele teve a visão. O homem não estaria sentindo seu próprio peso. Ele não teria peso. E ele imaginou. Se você estivesse num elevador e alguém cortasse o cabo, o que aconteceria? Você cairia. Mas o elevador cairia a mesma razão. Então, você está sem peso no elevador. Aí, então, Einstein entendeu. É como se desligassem a gravidade. O que acontece de fato? Não existe a chamada força da gravidade. A Terra curvou o espaço à minha volta e o espaço está me empurrando. Nesta cadeira. O próprio espaço pode ser curvado. Que conversa maluca. O espaço é ajustável. Ele seria maleável. O espaço-tempo é maleável. É algo flexível que pode ser deformado. Você coloca um objeto no espaço e ele distorce o espaço ao redor dele. Por que a Terra gira em torno do Sol? Muita gente diria que é porque a gravidade do Sol puxa a Terra com força para ele, em um círculo. Errado. A Terra gira em torno do Sol porque o Sol distorceu o espaço à volta da Terra e o espaço empurra, empurra a Terra para o Sol. Ele tinha uma nova teoria da gravidade. Uma nova teoria para o universo. Einstein publicou suas ideias sobre a gravidade. Ao mesmo tempo, seus trabalhos sobre o átomo chamaram a atenção. Como resultado, em 1911, ofereceram a ele um cargo de cientista na Universidade de Zurich. E aos 32 anos, o assistente de patente saiu de Berna para se tornar, pela primeira vez, o professor Albert Einstein. Começaram a se dar conta de que os artigos do ano do milagre de 1905 deviam estar corretos e Einstein começou a ser convidado para as palestras de Solvê que reuniam os maiores cientistas da Europa. Liderados pelo filantropo belga Ernest Solvê, as palestras reuniam as maiores mentes científicas da Europa e Albert Einstein estava entre elas. Aliás, ele era o mais jovem de todos. Ele impressionou. Era amigável, engraçado, inteligente, muito inteligente e as pessoas notaram. Foi o momento em que Mileva deve ter percebido que ainda fazia parte do pequeno mundo de Berna, enquanto Einstein se tornara parte de um mundo maior. Ela escreveu cartas queixosas, pedindo detalhes, pedindo para ir para lá, que adoraria conhecer os cientistas, que sempre tinha sonhado em conhecê-los. Ela ficou enciumada não só dos outros físicos, mas da própria física. As palestras de Einstein se tornaram assunto da Europa científica e ele foi convidado para falar em Berlim, capital do país onde nasceu. Berlim, na época, era a cidade mais vibrante da Europa Central. Einstein não tinha voltado à Alemanha desde os 15 anos para evitar o serviço militar e tinha renunciado à cidadania alemã. Quando Einstein foi a Berlim, basicamente para ver colegas, foi também convidado por uma prima. Era sua prima irmã, Elsa Einstein. Eles se conheciam desde crianças, mas Einstein tinha perdido o contato. Ela vivia sozinha, era divorciada e tinha duas filhas. Ela era o oposto de Mileva. Não era cientista, não era intelectual, mas ela amava dar grandes jantares e cuidar de Einstein. Gostavam da companhia um do outro, caminhavam muito, observando os barcos. Ele deve ter sido fascinado por ela. Einstein voltou a Zurich e eles trocaram intensa correspondência. A certa altura, a coisa ficou tão forte que Einstein disse, não escreva mais, não vai dar certo. Ele sentiu que aquela situação era bastante complexa, mesmo para Albert Einstein. Se mistérios do coração perturbavam Einstein, os mistérios do universo o perturbavam ainda mais. A curvatura do espaço, a distorção espaço-tempo, você coça a cabeça. Ele já lutava há quatro anos para desenvolver completamente a teoria geral da relatividade. A teoria da relatividade era tão complicada que poucas pessoas entenderiam. Alguém tinha de testá-la. Se a hipótese não admitir teste, não é ciência, é ficção científica. Einstein sabia que estava para solucionar sua teoria e tinha de achar um modo de prová-la. Em 1911, Einstein já lutava para aperfeiçoar sua teoria geral da relatividade. Havia quatro anos, sem sucesso. A teoria só seria aceita se ele conseguisse demonstrar seus conceitos radicais. De repente, ele teve uma ideia. Se fizesse passar um raio de luz por uma área onde o espaço está curvado, então, segundo a teoria, o raio de luz pareceria se flexionar. A luz só se propaga em linha reta. É o espaço que se dobra. O que teria gravidade o suficiente para flexionar tanto a luz? Bem, que tal o Sol? Trezentas mil vezes maior do que a Terra. O Sol seria o objeto perfeito para o experimento de Einstein. Mas como fazer passar um raio de luz pelo Sol? A luz de uma estrela distante, ao passar perto do Sol e seu campo gravitacional, se curvará. Porque o espaço está distorcido ao redor do Sol. Mas mesmo que Einstein estivesse certo, ele jamais poderia ver o fenômeno, porque o Sol é brilhante demais. Exceto... Quando o Sol fica encoberto, de modo que podemos olhar para ele sem ficarmos ofuscados pela luz? Isso só acontece durante o eclipse total do Sol. O Sol fica assim, desse jeito, bloqueado pela Lua, e então as estrelas aparecem. Ele imaginou que se o Sol estiver aqui, e se houver estrelas aqui atrás, e se a luz vier em sua direção, ela se curvará. E para os seus olhos, vai parecer que as estrelas se afastaram. A luz passando pelo Sol é algo que qualquer um pode entender. Na verdade, ninguém queria aceitar isso como ponto pacífico, até que alguém provasse o fato com uma foto. Então, o que você faz? Recorre aos astrônomos, aos astrofísicos. Nosso laboratório é o universo inteiro. Em 1912, Einstein acreditou estar finalmente a ponto de provar sua teoria, tão global e provocativa. Ele publicou um prognóstico revolucionário, e fez um apelo ao mundo da astronomia. Pediu que os astrônomos saíssem e me dissem, que achassem um eclipse para observar. Nada aconteceu. Ele escreveu pessoalmente, a renomados astrônomos. Tentou interessá-los, mas acho que ficou desanimado. Porque descobriu que os astrônomos, normalmente são pessoas muito ocupadas, com coisas a fazer, e não largam tudo a um pedido qualquer. Mesmo de Einstein. Foi um contratempo frustrante e amargo para Einstein. Mas então, no observatório de Berlim, um jovem assistente respondeu ao chamado. Era um apaixonado e insolente jovem que se dispôs a ir, literalmente, até o fim do mundo por Einstein. Seu nome era Erwin Finlay Freundlich. Freundlich tinha um pouco mais de 20 anos, queria fazer um nome. E ele sentiu que essa podia ser uma oportunidade. O assunto era bastante novo, era muito importante, e ele queria participar. Eu vi a carta-resposta de Einstein para Freundlich, e ele demonstrava muita animação. Vocês, astrônomos, podem ser de grande ajuda para encontrar a prova da teoria da relatividade. Quem escreveu foi o Sr. Einstein, tentando fazer alguém trabalhar para ele, porque precisava disso. Ele soube que Freundlich ia se casar com Katia, sua noiva. E que iam passar a lua de mel nos Alpes. Então, Einstein disse, venham a Zurich e vamos ver. Freundlich estava em plena lua de mel, mas foi se encontrar com Einstein. Ele procurou pela janela do trem e lá estava ele, Einstein. Ele o reconheceu, porque usava um chapéu de palha e estava num local bem visível. Aí estava o famoso Einstein, com quem se correspondeu, como tinha previsto, e que lhe daria uma grande oportunidade. Finalmente, iria conhecê-lo. Então, ele pulou do trem, lhe apertou a mão e ficaram animados. Assim que o casal tirou a bagagem do trem, todos foram para Fraunfeld, um subúrbio. Para sua surpresa, os recém-casados passavam sua lua de mel num auditório, ouvindo Einstein. E no meio da palestra, Einstein disse, precisamos da experiência do eclipse e a pessoa indicada está na nossa audiência. Seu nome é Erwin Freundlich e ele está ali. E Freundlich se levantou para ser visto pelo público presente. Ele se sentiu estimulado ao ser apresentado na palestra. No caminho de volta a Zürich, Einstein engajou o Freundlich numa animada discussão sobre a gravidade, enquanto a recém-casada Katia ficou olhando a paisagem. E começaram a traçar o plano de ver um eclipse total do Sol. O problema com eclipses totais do Sol é que são visíveis apenas em áreas restritas da Terra, porque a sombra da Lua tem poucos quilômetros de diâmetro. Consultaram os dados e viram que o próximo eclipse solar ocorreria na Crimeia, ou seja, em território russo, no dia 21 de agosto de 1914. Freundlich foi a seu chefe e pediu para ir à Rússia. Disse que iria colaborar com Einstein e perguntou se ele bancaria a viagem. Mas ele disse não, simplesmente recusou. Einstein ficou absolutamente furioso. Tentando escapar ao pensamento científico europeu estabelecido, Freundlich escreveu ao diretor do Observatório Lee, perto de San José, Califórnia, um posto avançado da astronomia americana. Uma comunidade inteira vivia na montanha. Cada astrônomo com sua família, esposas, crianças, e uns dependiam dos outros para sobreviver. Por muitos anos, aquele foi o maior telescópio refratante do mundo. Mas o mais importante é que ali vivia William Wallace Campbell, um pioneiro da fotografia de eclipses. No século XIX, eclipses eram assistidos por astrônomos que faziam observações visuais, que viam uma coisa e outra, faziam diagramas. Se alguém discordasse, seria a palavra de um contra o outro. Fotografar significava poder capturar o que estava acontecendo e fazer medições. Campbell utilizava essa técnica no início do século XX. Freundlich escreveu uma carta pessoal a Campbell, dizendo que iria ver um eclipse em 1914, sugerindo que os acompanhasse a Rússia para documentá-lo. A correspondência entre Campbell e Freundlich foi maravilhosa. O decano da astronomia da Califórnia e o insignificante assistente em Berlim, que estava fazendo tudo isso totalmente contra a vontade do patrão. Eles seriam os primeiros a confirmar, ou a desacreditar, a nova teoria da gravidade de Einstein. Era uma observação importante. E Campbell logo ficou muito animado. Ele via fantásticas oportunidades para o observatório e para a América. Ele disse que ia conseguir chegar lá, e embora o problema fosse complexo, ele o resolveria. Enquanto isso, a oportunidade bateu a porta de Einstein. Seu primeiro mentor, Max Planck, tinha recebido um pedido do rei da Alemanha, o Kaiser Guilherme II, para recrutar os melhores cientistas e trazê-los a um novo instituto em Berlim. Planck recomendou um jovem que considerava sua descoberta, Albert Einstein. Disseram que se ele trouxesse Einstein, as pessoas diriam que era em Berlim que as coisas aconteciam. Deviam levá-lo a qualquer custo. No dia 11 de julho de 1913, dois homens chegaram na estação ferroviária de Zurich. Max Planck e Walter Nerst, um renomado químico alemão. esperavam que um contato pessoal persuadisse o jovem cientista a voltar à sua terra natal. Dois homens, de meia idade, em roupas escuras, saíram do trem e foram procurar a Einstein. Eles eram muito diferentes. Max Planck era muito correto, prussiano, sempre muito bem vestido e arrumado. Usavam monóculo e falava de modo formal. E Einstein, que já se recusava a pentear os cabelos e que vestia sempre paletós surrados e o que lhe viesse à cabeça, já começava a não usar meias. Fizeram a ele uma grande oferta. Ele seria professor na Universidade de Berlim, membro da Academia Prussiana. Não teria de dar aulas e teria toda a assistência à pesquisa. Era o Max Planck e Nernst, era a Academia Prussiana de Ciências, e era toda a comunidade científica da física que disse, é sério. Apontou para ele e disse, queremos você. Einstein não respondeu nada. Einstein disse, por que vocês não vão passear na montanha e passam a tarde lá? Ele disse que os encontraria na estação quando voltassem e que levaria flores nas mãos. se elas fossem vermelhas, ele iria à Alemanha. Se fossem brancas, ele não iria. E até logo. Defendo a tese de que Einstein retardou a resposta a esse pedido, em parte porque queria viver o prazer de ser insistentemente procurado. Mas também é verdade que essa não era uma decisão rápida nem simples. Como sempre fazia, quando tinha um problema grave, Einstein saiu para caminhar. Zurich era confortável, oferecia muito, difícil abandonar uma cidade assim. A mulher dele queria ficar em Zurich. Por outro lado, ofereceram a ele o melhor emprego possível. E havia outra coisa que atraía Einstein a Berlim. A certa altura, ele recebeu um cartão de aniversário. Era Elsa escrevendo para ele. Deve ter sido uma explosão interna, eu acho, porque reacendeu velhas emoções. Planck e Ernest voltaram à estação ferroviária e Einstein estava lá. Foi um momento dramático, mas um momento dramático voluntário. havia mesmo um toque dramático. Ele segurava flores, eles olharam e as flores eram vermelhas. Einstein disse, senhores, irei à Alemanha. Vou me tornar um de vocês. em abril de 1914, o mundo de Einstein parecia brilhar. O tão esperado eclipse necessário para provar a teoria geral da relatividade iria acontecer em quatro meses e Einstein estava a caminho de Berlim para entrar no Instituto Kaiser Guilherme, um grupo de elite de cientistas que trabalhava com Fritz Haber, diretor do Instituto. Fritz Haber foi um dos grandes químicos do século XX. Ele desenvolveu um processo usado para produzir um fertilizante artificial com o qual se podia alimentar milhões de pessoas. Ele era um herói. Haber hospedou a esposa de Einstein, Mileva Marit, enquanto este último procurava um apartamento para morar com ela e os filhos. Haber observou que a mudança para Berlim parecia ter piorado as relações entre Einstein e a esposa. Mileva sempre fora uma mulher taciturna e desanimada e em Berlim a coisa piorou. Ele flertava com a prima, Elsa. Einstein era um homem brutalmente sincero e às vezes aparentemente falava de Elsa a Mileva e isso sempre começava uma briga. Não é surpresa que o homem que tinha uma visão única do universo também tivesse uma visão nada convencional da vida de casado. Einstein deu um ultimato a Mileva. Se quisesse continuar casada, ela teria de fazer uma série de coisas. Era um contrato com itens dispondo que ela teria de fazer as refeições dele, que só falaria com ele se ele quisesse, que não haveria intimidade alguma. Mileva resolveu que não ia assinar nada. Ela disse que não, que não aceitava. E ela voltou a morar com Haber e a esposa Clara. Naquela época, Haber funcionou como mensageiro e negociador. Ele tentava mantê-los juntos, tentava fazer com que talvez chegassem a um acordo. Os dois respeitavam Haber. Mas os esforços de Haber para salvar o casamento de Einstein falharam. A decisão de se separar se tornou irrevogável, isso mesmo sem divórcio. Sem dinheiro para manter duas casas, mas confiante, Einstein fez a Mileva uma ousada proposta. Ele fez uma proposta. Ele disse, um desses dias onde meus trabalhos vai ganhar um prêmio Nobel. se você me der o divórcio, darei o dinheiro a você. O montante do prêmio era realmente grande. Ela poderia ficar rica e poderia voltar a Zurich com os filhos. Ele tinha certeza de que ganharia um Nobel. Mas Mileva não estava tão segura. Ela era cientista e sabia avaliar as chances e consultou Fritz Haber. Ela decidiu aceitar a proposta. Mileva pegou os dois meninos e Einstein a acompanhou junto com Fritz Haber. Einstein teve que ir à estação para se despedir de seus filhos. Ele começou a chorar. Haber nunca o tinha visto chorar. Foi um momento realmente arrasador para ele. E Haber foi a pessoa que estava ali naquela hora para lhe dar apoio. Einstein condicionou o futuro dos filhos a ganhar o prêmio Nobel, uma aposta muito incerta. Ele dependia de Erwin Freundlich e William Campbell para lhe trazer fotos do eclipse total do sol para poder ver como as estrelas parecem se mover. Pouco antes de se despedir de Mileva e dos meninos, Einstein teve outra despedida na estação de Berlim. Freundlich ia partir com dois amigos para Berlim. Einstein foi para lá muito, muito ansioso. Freundlich e dois colegas iam partir para uma longa e arriscada jornada carregando câmeras astronômicas e pesados equipamentos. Eles iam tomar um trem para ir até Crimeia em território russo. Freundlich e Campbell esperavam maximizar a chance de pegar tempo bom e tirar boas fotos do eclipse acampando em lugares diferentes. Freundlich se colocou no sudeste da Crimeia enquanto Campbell ficou perto de Kiev. ambos estavam determinados apesar dos constantes e assustadores boatos de guerra. E o pior aconteceu. Em 28 de junho de 1914 o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado. O Kaiser alemão declarou guerra à Rússia e a expedição de Einstein se viu subitamente ameaçada. Einstein ficou realmente preocupado. Einstein não tinha como avisá-los. Ele não sabia o que ia acontecer. Então na floresta da Crimeia a guerra chegou ao acampamento de Freundlich. De repente Freundlich viu policiais russos de uniforme chegarem e exigirem seus papéis. Seu coração disparou. Os russos vieram para ver o que estavam fazendo e viram que se tratava de alemães com um telescópio. Começaram a destruir o equipamento. Deixem meu equipamento eu tenho que observar um eclipse. isto é nosso agora. Seu país declarou guerra ao nosso. Você não tem nada a dizer. Eles foram presos na hora sem perguntas e foram considerados espiões. Sr. Freundlich o senhor é prisioneiro de guerra. O que? Campbell um americano era neutro e os russos permitiram que continuasse observando o eclipse. Eles chegaram até ali. Gastaram muito dinheiro. Sobreviveram ao fato de a guerra eclodir. Mas as nuvens estragaram tudo. Fracasso total. Não só Campbell não pôde tirar as fotografias como foi forçado a abandonar seu equipamento de última geração. Por ser americano ele não foi preso mas voltou para casa como um homem derrotado. Campbell disse que queria voltar para casa pela porta dos fundos e não queria ver ninguém. Einstein em Berlim ficou arrasado. As expedições fracassaram. Freundlich e equipe foram feitos prisioneiros de guerra da Rússia por vários meses. Para Einstein foi um desastre. A prova de sua revolucionária teoria geral da relatividade lhe escapava entre os dedos. A eclosão da Primeira Guerra Mundial destroçou a expedição de Einstein à Rússia e inviabilizou a tão necessária prova da teoria da relatividade que Einstein elaborava há anos. A guerra cortou a comunicação entre cientistas. O livre intercâmbio de ideias parou de repente. Ligações foram cortadas. Quando os Estados Unidos entraram na guerra o astrônomo William Campbell viu as coisas de outro modo. Campbell se dedicava ao problema dos eclipses independentemente de seus colegas alemães que ele via agora como inimigos. Em Berlim o ambiente estava mudado. Quando Einstein olhava pela janela ele só via patriotismo. Para ele o país inteiro tinha enlouquecido. A boa expectativa de Einstein sobre a cidade onde vivia desapareceu. Acabou. Centenas de milhares de jovens alemães marchavam entusiasmados. Seus colegas Planck e Haber apoiavam a guerra com entusiasmo. Seu amigo Fritz Haber como Einstein tinha nascido alemão e judeu. Fritz Haber se converteu ao cristianismo e tentou assimilá-lo ao máximo. Um dos momentos de que se orgulhava foi quando recebeu uma comenda do exército alemão algo sem precedentes para um judeu mesmo convertido. Einstein achou isso ridículo. Haber disse sou químico e entendo a química atômica do cloro. Sei que o gás clorídrico é venenoso e posso transformá-lo numa arma útil. Haber achou que podia construir uma arma devastadora o suficiente para acabar logo com a guerra. Portanto, uma arma humana. O Instituto Haber se tornou um local de experiências com gás a ser lançado na frente oeste e Einstein tinha um escritório nesse instituto. Einstein achou abominável o ímpeto pelo qual primeiro Haber e depois muitos de seus colegas se dedicavam a procurar meios de matar pessoas e com mais eficiência. Haber foi dos primeiros a desenvolver armas terríveis usando o poder da ciência. Uma arma feita por Haber um gás venenoso já fora testada num campo de batalha belga. Haber estava lá e disse disparem a arma. Uma nuvem baixa se espalhou pelo campo e a nuvem pareceu crescer. Foi a primeira vez que aconteceu. As tropas já tinham visto nuvens piores do que essa. Mas o efeito foi devastador. As tropas foram exterminadas nas próprias trincheiras. Haber viu milhares de pessoas morrerem, milhares de soldados, cerca de cinco mil. os pulmões começam a se encher de fluido, o corpo começa a se deteriorar, a pessoa cai e mesmo no seco morre afogada. Então Albert Einstein olhou para o seu bom amigo, para o colega profissional e disse realmente você é patológico, é grotesco. Em carta a um amigo suíço, ele disse todo nosso progresso tecnológico é como um machado nas mãos de um demente. Haber não se ofendeu, mas era mesmo estranho ele ser tão amigo de Einstein. Eles viviam em planetas diferentes. A guerra colocou um grande dilema para Einstein, porque se relacionava pessoalmente, respeitava e até gostava muito de seus colegas, mas ele rejeitava o apoio sincero que davam à guerra. E ele topou com um documento público, ou já publicado e divulgado, o Manifesto dos 93, assinado por 93 grandes acadêmicos alemães, inclusive as pessoas que o trouxeram a Berlim e que ele mais prezava, Haber e acima de tudo, Max Plank. O manifesto dizia que a Alemanha tinha de lutar, que era justificável e moralmente aceitável lutar nessa guerra. Einstein ficou chocado, parecia uma traição. Nesse momento, Einstein se deu conta de que a vida era mais do que a física, que havia coisas mais importantes que ele devia defender, assumir o risco pessoal de defender. E tentou apresentar um contra-manifesto de outros acadêmicos, dizendo que não, que havia algo mais do que o orgulho nacional, mais do que competitividade nacional, do que fúria nacional. E quatro pessoas assinaram esse manifesto. Não deu em nada, nem foi publicado, fracassou. Ele se tornou pacifista, um resistente à guerra. Einstein estava praticamente sozinho. Ele estava isolado, fora rejeitado por seus colegas, seu casamento tinha terminado, ele estava em batalha judicial pela custódia dos filhos. Resolveu mergulhar na ciência. O isolamento teve um resultado positivo, porque Einstein reviu toda sua teoria geral da relatividade e reexaminou todas as equações matemáticas. Um dia, ele revisou os cálculos de deflexão da luz que passa pelo sol e de repente se deu conta de que o cálculo estava errado. O que teria sido encontrado se Freud lhes tivesse feito a observação do eclipse e teria sido só metade da deflexão real, metade da deflexão da luz. Isso teria arruinado a teoria de Einstein. A descoberta era embaraçosa, mas inesperadamente feliz. Há três anos, Einstein pressionava os astrônomos a fotografar um eclipse, que provaria uma equação que ele agora achava errada. Einstein sempre considerou o fracasso da expedição do eclipse uma derrota, mas na verdade poderia ter salvado sua carreira. Cercado por uma guerra furiosa, ele se refugiou em seu escritório. Ele tinha um pequeno apartamento e muito de seu pensamento se desenvolveu no escritório. Às vezes, ele não visualizava bem a curvatura do espaço, e o que fazia era pegar o violino. Ele dizia que a música de Mozart tinha capturado as harmonias do universo. tocar violino o ajudava a pensar. Einstein tinha uma prodigiosa habilidade de se sentar e pensar, se concentrar. Quem o conheceu bem, disse que ele tinha essa notável habilidade, pela qual podia se concentrar num problema por horas, dias, até anos. no escritório dele havia muitas anotações matemáticas, muitas equações, e ele se sentava ali, pensava, andando pela sala, mergulhado em pensamentos. Era quando fazia matemática pura em sua mente. É a ciência feita de suor, como dizemos. Temos sobressaltos de lógica, temos anos de indagações não respondidas, temos frustrações, temos horas de arrancar os cabelos. Mas o verdadeiro poder do gênio é a força de vontade para fazer todos os erros necessários para chegar à resposta. Nunca houve momento em que ele dissesse que não iria prosseguir com a teoria por causa do ego dele. Eu acho que nunca pensou em desistir da teoria. É preciso ficar de olho na recompensa. Para Einstein, a recompensa era o Nobel, cujos recursos ele prometeu dar a Mileva e os dois filhos. em 1915 pediram que ele apresentasse a teoria geral da relatividade num prestigioso fórum dos mais importantes cientistas alemães. Einstein aceitou, mas após oito anos de trabalho, a teoria ainda tinha dois problemas. Ela não tinha sido provada e sua matemática parecia ter falhas. Depois de quase uma década de trabalho, a teoria geral da relatividade de Einstein estava longe de estar completa. A matemática estava errada e sem cálculos corretos. A teoria não podia ser provada e ele tinha data para entregar um artigo na mais prestigiosa reunião de cientistas da Alemanha. A Academia Prussiana era um lugar formidável, um lugar que sabia seu nível de excelência e também seu significado histórico. Nas reuniões semanais era visível o esforço de alguns dos maiores pensadores alemães em agir como se a guerra não fosse o que era. Einstein devia apresentar sua teoria geral da relatividade, mas o problema é que ela ainda não estava pronta. No outono de 1915, Einstein não conseguia pensar em mais nada, estava completamente focado em achar a solução do quebra-cabeça que o ocupava havia mais de oito anos. Einstein queria conceber equações que descrevessem como o espaço se curva e trabalhava nisso dia e noite. Se olharmos de perto, é tentativa e erro. Não era um matemático que joga ideias, entende? Fórmulas perfeitas nas folhas do caderno. Ele rabiscava tudo, dizia, não faz sentido, esse termo atrapalha, como se conversasse com a matemática. Às vezes virava o caderno de cabeça para baixo e jogava tudo para o alto. Pode ser muito ruim quando uma ideia na qual você trabalha não funciona. Dá grande desconforto. Desde que descobriu seu erro de cálculo, Einstein achava que estava progredindo. As equações estavam quase completas. E ele aceitou um convite para falar na Universidade Gottingen, da Academia Prussiana. Einstein estava no quadro negro escrevendo suas equações e tentando descrever seu problema. Na plateia estava um dos maiores matemáticos de todos os tempos, David Hilbert. Hilbert estava sentado ouvindo Einstein atentamente e pensou, sei resolver o problema, posso me sair melhor do que Einstein. sempre há a preocupação de sermos enganados e ficamos meio paranoicos ou muito paranoicos. Sempre há esse sentimento quando temos uma boa ideia, se nós tivermos a boa ideia, provavelmente outra pessoa também vai ter ou já teve a mesma ideia. Einstein voltou a Berlim e Hilbert ao seu escritório. E Hilbert começou a pensar e competir com Einstein para chegar à frente dele na solução da relatividade geral. Ele era um dos maiores matemáticos de seu tempo. Uma controvérsia de verdadeiros gigantes, o da física e o da matemática. Hilbert, no papel de desafiante de Einstein, começou a trabalhar. Hilbert achava a física importante demais para ser deixada só aos físicos. Os matemáticos deviam cuidar dela. Havia muita coisa em jogo. era tudo ou nada. Desvendar o segredo da luz, o segredo da gravidade. Ninguém pode dizer que Einstein não era um matemático excepcional, porque no momento o problema era de pura matemática. Várias vezes Einstein pensou ter conseguido. Quando submeteu uma das versões à academia prussiana, escreveu ao filho na Suíça, dizendo que ele entenderia mais tarde, que esse tinha sido um grande dia, que mudaria a história, e que o pai tinha feito isso, mas a versão se mostrou errada, e ele teve de mudar tudo de novo. Ele já tinha tentado muitos caminhos, mas só deu em becos sem saída. Quanto tempo se espera desenvolvendo a ideia, descrevendo-a no trabalho, e pensando nas suas consequências antes de publicá-la? Einstein deve ter tido muito medo de que Hilbert conseguisse chegar lá e publicasse as equações finais da teoria geral da relatividade antes dele. De repente, ele viu que vários fatores apontavam para uma mesma direção. Einstein se lembrou de que tinha abandonado uma solução radical demais, que já tinha encontrado em 1912, que a tinha descartado, porque a solução parecia fisicamente estranha, inaceitável. Mas agora, depois de tentar várias alternativas, ele ia voltar exatamente àquela equação, uma equação que ele tinha considerado e descartado três anos antes. Você se dá conta de que está errado no lampejo, porque acaba percebendo o que deveria estar fazendo. Estava tudo ali mesmo. Mas, sem dúvida, o momento é glorioso. Ali estava a equação que ele descartou, que agora parecia tão promissora, muito mais útil do que no inverno de 1912. Você não se sente sempre mal quando descobre que está errado. Às vezes, isso é maravilhoso. O entusiasmo de Einstein aumentou quando ele percebeu que a resposta para sua nova teoria podia ser encontrada num velho mistério astronômico. Einstein começou a examinar um mistério que vinha surpreendendo gerações de astrônomos. Segundo Isaac Newton, o planeta Mercúrio deveria dar a volta em torno do Sol assim. Mas já se sabia, havia algum tempo, que a órbita de Mercúrio se desvia da lei mecânica de Newton e se inclina um pouco. Então, a órbita, em vez de fazer assim, começa a se inclinar. E o padrão começa a parecer como pétalas de uma flor. Einstein percebeu que suas ideias sobre gravidade poderiam explicar a órbita de Mercúrio de um modo que a lei de Newton não explicava. Newton estava errado? Einstein disse que talvez ele estivesse errado. A teoria dele era simples o suficiente para explicar todos os dados experimentais? Com dificuldade, ele calculou a órbita de Mercúrio e a compatibilidade foi quase total. Suas anotações de equações explicavam o movimento de corpos celestes no espaço. Ele começou a ter palpitações e de repente percebeu que a equação está certa. Ele ficou tão feliz que não podia mais se concentrar. Para Einstein era uma grande coisa. Finalmente, ele chegou às equações no mesmo tempo de David Hilbert. Discute-se sobre qual dos dois chegou às equações primeiro. Havia muito rancor e Einstein se faria ouvir. Hilbert foi muito elegante. Ele disse que a teoria é de Einstein. Ele é quem merece o crédito. Ele saiu vitorioso. A teoria era de Einstein. Em 25 de novembro de 1915, o momentaneamente triunfante Albert Einstein tinha em mãos o que ele achava ser a equação final para a teoria geral da relatividade. Sua teoria da gravidade vem a tempo para a apresentação na academia prussiana. Ele foi à academia e falou por pouco tempo o trabalho era curto. Isso deu existência à teoria geral da relatividade que descreve como o espaço-tempo diz a matéria e energia para onde ir e como a matéria e energia diz ao espaço-tempo como ver isso. é um modo radicalmente diferente de ver o universo. Quem sabe se ele foi aplaudido? Ninguém. Todos se viram subitamente confrontados com a ideia de que esse estranho judeu alemão tinha demolido a ideia de gravidade de Newton. O significado disso, por enquanto, ninguém sabia ainda. Ainda não havia prova física disso. Ninguém entendeu Einstein. Einstein acreditou que finalmente a teoria estava ajustada, mas sabia que ela não seria aceita se não fosse comprovada. E isso não seria possível sem fotografar um eclipse total do Sol. E para isso, Einstein teria de esperar de novo. Einstein publicou sua teoria geral da relatividade em 1916 com as equações matemáticas corrigidas. Mas ainda havia muito trabalho a ser feito. Ele precisava fotografar um eclipse solar raro para provar a exatidão da teoria. Mas na arruinada Berlim, agora sob bloqueio inglês, até as necessidades mais básicas eram difíceis. A volta dele, Berlim era uma cidade empobrecida. Até a fome sobreveio e havia distúrbios. No meio de um inverno rigoroso, a intensa produtividade de Einstein cessou repentinamente. Ele parou porque estava exausto e doente. Tinha problemas de estômago. Ele estava muito, muito doente. Ele escreveu que não comia, que não conseguia dormir e ele sucumbiu a um esgotamento físico e mental. Einstein se retirou para um pequeno apartamento em Berlim. A prima Elsa se tornou sua enfermeira e salvadora. Elsa cozinhava para ele, levava-lhe comida e finalmente o convenceu a ir morar com ela. Enquanto a saúde de Einstein estava nas mãos de Elsa, sua teoria estava nas mãos dos astrônomos. Um deles que teria importante papel estava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Arthur Eddington era um cientista muito religioso que frequentava reuniões de Quakers numa pequena casa em frente da universidade. Numa dessas reuniões sempre muito concorridas, sentado calmamente estava Arthur Eddington, chefe do Observatório de Cambridge. Reconhecidamente uma das mentes mais brilhantes do mundo em astronomia. A guerra tinha levado muitos colegas Quakers de Eddington, apesar de quase todos se oporem à guerra e se recusarem a lutar contra os alemães. Ele era um dos poucos homens que restaram, ele e as mulheres. Dia após dia, os homens desapareciam dos bancos. Não porque viajassem para lutar na guerra, mas porque eles eram presos por se recusarem a lutar na guerra. O antigermanismo prejudicou a comunicação científica. Eddington não sabia da nova teoria de Einstein até fevereiro de 1916, quando recebeu da Holanda neutra na guerra um pacote do astrônomo Willem de Sitter, contendo uma cópia do trabalho de Einstein que ele tinha traduzido para o inglês. Eddington abriu o pacote e logo viu que se tratava de algo de extrema relevância científica. E ele respondeu a de Sitter ninguém sabe disso na Inglaterra, ninguém. E ele pediu a de Sitter que lhe falasse de Einstein. E de Sitter disse que Einstein não gostava da guerra e que ele tinha até escrito um manifesto contra a guerra. E quando Eddington soube disso declarou perfeito. Isso é muito importante. Temos de fazer alguma coisa. A missão se tornou mais do que uma indagação científica. Como Einstein e Eddington estavam isolados por causa de suas convicções políticas. E Eddington tomou esse desafio científico como um caminho para mostrar que cientistas, ainda que de lado inimigos, podiam se apoiar por uma causa maior. Eddington disse que a relatividade era a teoria científica mais importante desde Newton e foi criada por um alemão. Melhor ainda, por Einstein, um brilhante cientista pacifista. O objetivo dele era mostrar ao mundo e aos colegas que o inglês podia apoiar sim um cientista alemão. E a expedição para fotografar um eclipse era a oportunidade perfeita. Mas as forças de alinhamentos interplanetários não esperariam o fim da guerra. O próximo eclipse total ocorreria em junho de 1918 e não seria visível na Inglaterra de onde Eddington não podia sair. No entanto, seria visto no estado de Washington praticamente no quintal de um homem que já passou muitas vezes por isso, William Campbell do Observatório Leake da Califórnia. Haveria outro eclipse em 1918, não muito longe do Observatório Leake em Golden em Washington, no oeste. Se Campbell pudesse fotografar o eclipse, poderia ser a primeira pessoa a determinar se a teoria de Einstein estava certa ou não. Como havia uma guerra em andamento, ninguém mais podia ir. Os europeus não podiam mandar uma expedição. Então, ele tinha o campo aberto. Mas Campbell tinha um problema. Eles estavam sem equipamento que ficara retido na Rússia. Campbell tinha sido forçado a abandonar suas câmeras de última geração na Crimeia em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial e teve de improvisar. Campbell pôde reunir algum equipamento no Observatório, uma lente aqui, uma objetiva ali e conseguiu um par de câmeras para Goldendale. O grupo de Leake foi forçado a usar equipamentos precários. Campbell não teve escolha a não ser correr o risco. Ele iria observar um eclipse total sozinho e poderia nunca mais ter uma oportunidade igual. A equipe foi para Goldendale, Washington e se preparou para o eclipse. Era perto de casa, então a família toda foi. O objetivo de Campbell era fotografar as estrelas que emergissem no breve intervalo em que o Sol estivesse encoberto pela Lua. Mas no sábado, 8 de junho de 1918, parece que o universo novamente não estava disposto a revelar seus segredos. Nuvens surgiram e parecia que não haveria observação alguma, como aconteceu na Rússia, o que era péssimo. De repente, no último momento, quando precisavam de céu claro, as nuvens se foram. Campbell começou a fotografar o espetáculo. Começa quando a Lua parece entrar em contato com o Sol e começa a se mover por cima da face do Sol. O Sol fica menor, cada vez menor, até o último momento. quando a luz do Sol, na verdade, passa pelos vales e entre as montanhas da Lua. Depois, há um brilhante halo de luz e, finalmente, o Sol fica totalmente eclipsado. É o preto mais preto que já se viu. A primeira vez que vi um eclipse fiquei sem fala. É como pular na água gelada e... Entendi. Você não acredita de... é de... tirar o fôlego, literalmente. É sensacional. Aquela foi, nossa, a experiência mais poderosa que eu já tive na minha vida. O New York Times mandou um repórter e publicou um artigo, Nuvens se retiram para o eclipse, com um subtítulo, Teste da Teoria de Einstein. Foi a primeira vez que um jornal americano mencionou Albert Einstein. Campbell designou seu mais renomado astrônomo, Herbert Curtis, para analisar as fotografias e provar ou não a teoria de Einstein. Olhando rapidamente, uma estrela estava visível, uma das que deviam ser medidas. E essa estrela tinha de ser centrada no visor. Feito isso, as escalas seriam lidas. o eixo dos X e o dos Y e um posicionamento muito preciso seria atribuído à estrela. Pelos números poderiam ser determinados se a estrela parecia ter mudado de posição. Einstein prognosticou que o espaço distorcido à volta do Sol criaria uma ilusão de ótica e faria parecer que a estrela se moveu para fora, apesar de levemente. Einstein predisse que seria menos de um milímetro. Não seria uma medição muito fácil. Ao contrário de muitas teorias emitidas, essa geral da relatividade trouxe prognósticos muito específicos, muito rigorosos, muito... tinha de ser aquilo e se não fosse, todo o fundamento da ideia teria de ser descartado. Extremamente precisas e meticulosas medições. Não há flexibilidade na relatividade de Einstein. porque a ideia a ideia de gravidade é a manifestação da curvatura do espaço-tempo. Para dizer de quanto é essa curvatura e o que acontece à matéria ou à luz na presença da curvatura, é preciso calcular e prognosticar. Se o prognóstico não se verificar, não se pode dar um jeito na teoria. Não neste caso. pode-se ver nestas páginas o tipo de trabalho que Kurtz teve de fazer para executar a medição. Há muitas e muitas páginas de cálculos, algumas delas riscadas. Se só uma experiência mostrasse que qualquer aspecto da relatividade estava errado, ele teria de rever o conceito desde o princípio. Kurtz olhou para as estrelas e não viu nada de mais. Todas pareciam em seus lugares normais, o que só podia significar uma coisa. Einstein estava errado. Mas Campbell não queria arriscar sua reputação com equipamentos improvisados. Ninguém ia dizer nada até que tudo tivesse sido verificado de novo. A melhor tática era o silêncio absoluto até ter incerteza total do que foi observado. Campbell mandou Kurtz verificar os resultados várias e várias vezes. Enquanto Kurtz trabalhava no alto do Monte Hamilton, a Europa afundava no caos. A ordem na Europa mudou completamente. Três impérios se desintegraram num período de poucas semanas. Em 9 de novembro de 1918, o Kaiser Guilherme abdicou ao trono. Einstein anotou no seu diário aulas suspensas por causa de uma revolução. Assim que a guerra terminou, os cientistas alemães, inclusive Einstein, ainda não podiam viajar. Mas Eddington podia. Einstein ficou sabendo que ele iria à África para fotografar um eclipse solar esperado para 29 de maio de 1919. Quando Eddington saiu de Cambridge, os corredores estavam cheios das muletas e bengalas dos estudantes que voltavam, mas que estavam aleijados ou mutilados. Ele saiu sem glória e partiria para sua aventura sozinho. Eddington acreditava em Einstein e esperava trazer as provas de sua controvertida teoria. Mas na Califórnia, o astrônomo William Campbell já se preparava para entregar seus próprios resultados e as notícias não pareciam boas. em duas frentes e dois continentes a prova da teoria de Einstein estava agora na balança. Em fevereiro de 1919 no topo do Monte Hamilton na Califórnia William Campbell analisava e reanalisava chapas fotográficas que pareciam indicar que a teoria geral da relatividade de Einstein sua teoria da gravidade estava errada. Mas Campbell tinha um concorrente na pessoa do astrônomo britânico Arthur Eddington que ia fotografar um eclipse na África. Eddington saiu da Inglaterra rumo ao sul. Ele tinha quase 40 anos e viajar naqueles dias não era confortável. Ele ia para os trópicos e em pleno verão deve ter sido bastante desagradável. Em maio de 1919 depois de 10 semanas no mar Eddington e seu assistente chegaram às praias de Príncipe uma pequena ilha da costa oeste africana. A malária era um problema havia cobras venenosas e ele tinha de abrir caminho em plena selva. Levaram um mês para construir um telescópio no meio da selva. No dia do eclipse chovia torrencialmente e Eddington ficou arrasado. A decepção foi fenomenal mas de repente surpresa as nuvens se abriram e ele viu a lua preta. Tinham que começar a tirar as fotos já. Ligaram o dispositivo o espelho começou a girar e colocaram uma chapa fotográfica no final do telescópio. A chapa segurava o filme e tinha de ser fixada no telescópio tudo corretamente alinhado. Tirar a chapa colocar a nova tirar a chapa colocar a nova e isso tantas vezes quanto possível. era uma tremenda corrida mas vamos ficar calmos manter a compostura havia grande possibilidade de esquecer a capa da lente de fazer a exposição incorreta de fazer um erro qualquer e isso arruinaria a carreira dele. O tempo passava de pressa eram preciosos segundos e ele não se importava muito com o fato de estar escurecendo ocupado em achar as estrelas que estivessem ali ali bem perto do sol. Ele ficou tão ocupado com o telescópio e trocando chapas fotográficas que ele praticamente trabalhou a cegas. Ele basicamente teve que confiar que algo ia aparecer nas chapas. Como Campbell antes dele Eddington estava para ter uma grande decepção. Ele descobriu que as chapas eram inúteis. Nuvens haviam obscurecido quase todas as estrelas de todas as chapas. Mas as últimas tinham algumas estrelas o que acabou lhe dando a esperança de poder salvar alguma coisa. Imagina Eddington nessa ilha remota sentado com um micrômetro um instrumento de medida analisado com a disciplina fenomenal. Fazer essa medição é difícil. Estamos sentados aqui sob uma grossa camada de atmosfera. A luz vem dos confins do universo e então é sacudida e serpenteia pela atmosfera e quando você chega a ver a luz da estrela que pode ser um pequeno ponto de luz ela é uma mancha. Uma mancha. Logo ficou claro que a tarefa seria muito difícil. Fazer medições precisas no meio da selva. Ele mal via a hora de voltar à Inglaterra mas levaria meses para voltar. Einstein esperava ansiosamente. Recebia muitas cartas de amigos e colegas perguntando se havia alguma notícia. Mas as relações entre a Inglaterra e a Alemanha eram muito frias e Einstein achou que não seria apropriado ele escrever a qualquer astrônomo inglês para perguntar o que estava acontecendo. Eddington voltou ao observatório de Cambridge ao mesmo tempo em que Campbell chegou a Londres. Campbell ia se dirigir à Real Sociedade de Astronomia uma organização que existia desde o tempo de Newton e levava consigo os resultados secretos de sua expedição ao eclipse no ano anterior. Campbell foi o primeiro a falar e estava muito nervoso porque havia muita emoção pairando sobre essa experiência e muitas reputações em jogo. A ansiedade deve ter sido enorme porque ele estava na frente de um grupo de colegas. Sempre há esse momento o momento em que você está perante seus pares. Você nunca se acha realmente preparado. Muito medo. Finalmente Campbell anunciou os resultados. Ele disse que Einstein estava errado e que o Observatório Leck confirmara isso. Mas a palestra se tornou dramática quando um telegrama de Eddington chegou. Seus resultados preliminares indicavam o contrário. Os ingleses iam dizer que Einstein estava certo. Eddington ainda tinha cálculos a fazer e não estariam prontos antes de dois meses. Mas quis falar a essa reunião especial da Real Sociedade todos observavam. Campbell disse que Einstein estava errado. Os ingleses disseram que ainda não se sabia mas que ele poderia estar certo. Para quem tinha acabado de dar um golpe mortal em Einstein Campbell estava ficando muito nervoso naquela sala. Campbell mandou uma mensagem urgente a seus colegas nos Estados Unidos que estavam para publicar o relatório negativo das fotos do eclipse. Foi um telegrama histórico de seis palavras. Não publique resultados Einstein. Espere Campbell. Quatro meses depois no dia 6 de novembro de 1919 Eddington viajou a Londres para falar a Real Sociedade de Astronomia. Ele tinha finalizado sua análise fotográfica da teoria de Einstein. Vieram de todas as partes da Inglaterra para ver o que ia acontecer. Houve até empurra empurra para tomar um lugar e ver os resultados. O retrato de Newton observava toda a cerimônia. Se Newton pudesse ter assistido a essa reunião acho que teria ficado fascinado. Eddington começou a reunião apontando para o retrato do fundador da Real Sociedade dizendo perdoe-nos Sir Isaac Newton seu universo foi revogado. O eclipse foi parcialmente obscurecido por nuvens mas algumas fotografias de valor foram tiradas. O secretário da sociedade registrou os resultados de Eddington. As medições as chapas levaram à conclusão de que uma deflexão de 1,75 segundos do limite do Sol foi verificada durante o eclipse conforme a teoria geral da relatividade de Einstein. O interesse público gerado por isso foi tremendo. Fora da comunidade científica ninguém tinha ouvido falar de Albert Einstein quanto mais de suas estranhas teorias e agora o público ficou sabendo que tudo que aprendeu sobre o universo estava errado. o Times de Londres disse há uma nova teoria de mundo ideias que conhecemos há séculos estão erradas e esse homem um cientista alemão Albert Einstein nos deu uma nova verdade. O New York Times teve uma das melhores manchetes homens da ciência se entusiasmam com as observações do eclipse a teoria de Einstein triunfa. só então a imprensa alemã também noticia os novos eventos. Uma revista em Berlim o mostrou com seu ar romântico já com aqueles cabelos dramáticos e seu olhar distante e perdido e a manchete da revista dizia nova figura na história do mundo. Pouca gente entendia as ideias de Einstein mas seu nome logo ficou conhecido. Seu nome virou marca de cerveja mães davam o nome dele aos filhos o próprio Einstein nunca pensou que sua obscura teoria da gravidade pudesse excitar a imaginação do público. Ele disse as coisas são malucas com a imprensa todos querem um artigo uma aula querem fotografias tudo isso é uma loucura. Foi o começo da era da fotografia havia retratos de Einstein telegramas circulavam e as pessoas liam notícias no mundo inteiro havia noticiários nos cinemas Einstein era visto e ouvido sem essa liberdade não teria existido Shakespeare nem Goethe nem Newton nem Faraday nem Pasteur e nem Lister Mas apesar da adulação do público os cientistas ainda tinham dúvidas sobre a teoria As pessoas erraram estavam misturando a fama de Einstein com a aceitação de sua teoria estavam igualando as coisas e isso estava bem longe da realidade Deu-se um movimento oposto no New York Times podia-se ver um questionamento constante Quem era esse famoso cientista? Os ingleses e os americanos a maioria das pessoas dos países aliados eram hostis Alemanha depois da guerra e não estavam muito interessados em reconciliação Então muita gente dizia que Eddington ficou tão motivado para alcançar a paz e promover a fraternidade internacional estava tão convencido da teoria que talvez ele tenha se deixado influenciar Ele foi criticado por fraudar os dados O resultado fotográfico das duas expedições para ver o eclipse a de Eddington e a de Campbell gerou conclusões opostas Outra expedição teria de ser organizada Tanto Einstein que tentava provar sua teoria desde que a propôs em 1907 quanto Campbell que trabalhava no problema desde 1911 tinham um tremendo interesse pessoal nos resultados Agora o caso não era só de ciência mas de reputação internacional de reputação pessoal era um caso pessoal Campbell verificou que o próximo eclipse com chance de ser fotografado seria na Austrália em 1922 dali a mais de dois anos e veremos que ele não será o único a enfrentar o desafio Em 1921 aos 42 anos Albert Einstein se tornou o primeiro super astro da ciência Einstein deu uma espécie de volta ao mundo da vitória Nos Estados Unidos chegavam notícias do meio do Atlântico Einstein estava a caminho 15 mil pessoas foram esperá-lo no porto de Manhattan Isso para um físico teórico Ele viajou para cima e para baixo na costa leste e foi ao meio oeste Einstein era um fenômeno Mas o mais importante para Einstein é que a comunidade científica ainda debatia se sua teoria era correta e quanto mais atenção Einstein recebia mais dúvidas lançavam Einstein ficou exposto a críticas constantes de sua teoria da relatividade Diziam que a experiência tinha de ser refeita Em setembro de 1922 haveria um eclipse total do Sol totalmente visível da Austrália e William Campbell via a oportunidade de resolver o assunto de uma vez por todas Ele começou a planejar uma renovação total de seu equipamento Completamente redesenhado e tendo sempre em mente as medições Ele levaria o máximo em equipamento para fazer a medição de Einstein O primeiro ponto do eclipse ficava no extremo oeste da Austrália num lugar chamado 90 Mile Beach Mas desta vez Campbell não era o único a perseguir esse objetivo Sete Eu disse sete expedições foram à Austrália Os ingleses mandaram uma expedição Freundlich comandou uma também Foi sua primeira chance desde a Rússia John Evershed um astrônomo britânico que estava na Índia também foi Os canadenses mandaram uma expedição e foram mais duas expedições australianas Muita concorrência para Campbell Os ingleses e Freundlich pegaram nuvens Um dos australianos não conseguiu dado nenhum porque seu equipamento era ruim E o pobre Evershed da Índia pegou um lindo céu aberto mas teve dificuldades técnicas e não registrou nada Campbell já em sua terceira expedição estava muito melhor preparado e obteve resultados perfeitos Mostraram se não me engano 92 estrelas O efeito de Einstein não só estava lá mas se comportou exatamente como prognosticado com muita clareza sem nenhuma ambiguidade Esta é uma das lentes que confirmaram a teoria da relatividade A luz realmente passou por esta lente e incindiu nesta chapa Este material era ótimo Este é o cerne As estrelas podem ser vistas ao redor do Sol em eclipse aqui em destaque e mostram a deflexão prevista pela relatividade Na mosca Einstein estava certo Foi um êxito pessoal para Campbell e um marco para a ciência A equipe do Leake finalmente teve êxito Obteve resultados extraordinários e claramente corroborou as medições de Eddington de 1919 Agora responda qual foi a primeira pessoa para quem Campbell mandou os resultados Albert Einstein Ele queria dizer a Einstein que ele estava vingado que tinha mostrado que Eddington estava certo a despeito da zombaria dos outros para Einstein Aquilo foi um tremendo triunfo A expedição do eclipse mostrou claramente que algo pode parecer teórico mas apesar disso é parte de nossa vida cotidiana Eles mostraram que o espaço-tempo ao redor do Sol estava curvado Foi um modo inteiramente novo de pensar como age a gravidade Não é estranho isso? Vai totalmente contra a nossa intuição Mas os dados mostraram E os dados não mentem A natureza concorda Sim Einstein tem uma linda teoria Está certo Finalmente 15 anos depois de ter proposto sua radical teoria geral da relatividade acabando com mais de dois séculos de pensamento científico Einstein saiu vitorioso e reconhecido Quase O comitê do Nobel o rejeitou em 1919 em 1920 e em 1921 porque ninguém aceitava a teoria da relatividade Einstein tinha prometido o dinheiro do prêmio como parte de seu divórcio de Mileva e para ajudar os dois filhos Mileva se resignou com o divórcio vivendo em Zurich com os filhos esperando o dinheiro do prêmio Nobel chegar Ela ficou esperando pelo dinheiro Foi só em 1922 que finalmente anunciaram o Nobel para ele Ironicamente não foi pela teoria da relatividade Einstein recebeu o Nobel por seus trabalhos do Ano de Milagres que descreviam o efeito fotoelétrico O trabalho se tornou o fundamento da física quântica e desvendou os segredos do átomo Para a ex-esposa de Einstein o prêmio significava algo mais concreto Com o dinheiro ela comprou três prédios de apartamentos em Zurich Mileva não chegou a viver muito bem com esse investimento mas sobreviveu Para Elsa a prima de Einstein que cuidou dele quando precisou e esperou pacientemente por anos também houve uma recompensa Ela convenceu Einstein a se casar com ela Foi uma surpresa Foi um casamento estranho Einstein teve muitas amantes depois dela e nunca sentiu que o casamento fosse um tipo de vida bom para ele Mas ela gostava de ser a senhora Einstein Adorava viajar com ele Adorava o prestígio e a glória que era ser a esposa dele O mundo que se recuperava de uma guerra terrível acolheu esse homem com a estranha profissão de físico teórico e fez dele um ícone global Foi logo depois do fim da mais destrutiva guerra na memória da Europa E apareceu esse pacifista com essa espécie de halo de cabelos e olhar penetrante As pessoas dos dois lados do Atlântico na Inglaterra na Alemanha e nos Estados Unidos podiam celebrá-lo como um homem de paz e também como alguém cuja ciência transcendeu aos horrores da guerra Foi aí que a ressonância emocional de seu êxito apareceu eu acho Por isso as pessoas o receberam não só como alguém inteligente mas como um símbolo também um símbolo global do que a humanidade tem de melhor no contexto do que a humanidade teve de mais terrível A história dele do cientista que virou o mundo de cabeça para baixo era sedutora Sozinho em seu escritório usando apenas a mente e um lápis Einstein fazia descobertas estranhas que intrigavam o público tanto quanto um músico ou um filme da época Amavam o mistério O próprio Einstein disse isso falar em quarta dimensão da curvatura do espaço da distorção do tempo isso tudo era ótimo a luz que se move de modo inesperado são ideias quase românticas são ideias desafiadoras e as pessoas as captaram de todas as maneiras tudo parecia muito verdadeiro Ele via coisas como mais ninguém Ele juntou elementos do universo que outros jamais imaginaram que pudessem se combinar Essa teoria é uma das maiores realizações da mente humana Se pensarmos bem toda a nossa era atual a era do raio laser das telecomunicações dos satélites essa era foi aberta pelo trabalho de Albert Einstein Por exemplo buracos negros ou estrelas de nêutrons ou o próprio Big Bang não podem ser descritos corretamente sem a teoria da relatividade de Einstein Ela é bonita simples e profunda e as melhores teorias do universo são assim Einstein morreu em 1955 aos 76 anos mas mais de meio século depois o homem e suas teorias continuam a capturar a imaginação popular e a inspirar Ele foi um homem que pelo poder de seu intelecto pelo grande poder de sua mente pôde se erguer acima da pobreza acima da guerra e da discórdia e se tornar uma das maiores figuras da história da humanidade E isso é inspirador porque não é preciso nascer bonito não é preciso ter muitos músculos não é preciso ter nascido especial Podemos ter êxito usando o poder absoluto de nosso intelecto Para mim isso sempre foi como um raio de luz